Oi jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e pro vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês um game que me trouxe mais nostalgia do que os últimos games recentemente. Esse aqui é Fuenotopia Awakening. Cara, esse joguinho aqui, só a parte gráfica já me levou lá pro Master System, porém eu joguei aqui um pouquinho pra mim tentar entender se vale a pena trazer aqui pro canal. E eu achei muito interessante, porque esse game aqui, pelo pouco tempo que eu joguei, eu já vi que ele traz várias coisas de jogos antigos. Tipo algumas mecânicas, sabe? De jogos antigos. E eu achei muito interessante, cara, e resolvi trazer aqui pra vocês. Beleza? Então antes de dar sequência, como já é de costume, deixa o like, se inscreve, comenta, que me ajuda muito, ajuda o desenvolvimento do canal TVAV. Beleza? Agradeço todos aí que colaborarem. Agora vamos lá. Ó, essa parte aqui é muito joguinho de Super Nintendo. Pode ser aí um Final Fantasy, pode ser aí um Chrono Trigger, que o que que funciona? É o andar no mapa. Porém, diferente do Final Fantasy, que foi um exemplo que eu citei, a gente ia andando e os monstros apareciam. Aqui não, ó. Os monstros estão ali. E aí se eles encostarem em mim, a batalha começa. E aí tem uns que seguem a gente, ó. Ah, ele encostou em mim. Aí quando a luta começa, não é luta de turno. É luta, é side-scrolling, Metroidvania, coisas do gênero. E aí a gente pode simplesmente fugir ou lutar com os bichos. Eu, por enquanto, só tenho esse pedaço de pau. Aí eu vou matando e zampando coisas. E eu posso dar um carregadão, ó. E aí lá em cima tem uma barra de estamina. Porque o nosso protagonista aqui é Rin. Acho que é Rin o nome dela. Ela corre. E no modo de dificuldade mais difícil, cada ação nossa consome estamina lá em cima. Eu tô jogando no normal. E aí tem uma batatinha ali que é um consumível nosso. E temos nossa barra de HP ali. Esse aqui a gente não dá dano. E pra sair da batalha é só ir nos extremos do cenário. A gente vem na portinha da cidade. E aqui tem um save. Brunaway! E aqui tem uma casinha. A gente pode destruir o cenário. Me lembra um pouco de Alex Kidd também, a jogabilidade. Isso aqui não é nada. Aqui eu já explorei um pouco. Olha o que tem aqui, ó. Tudo que são essas bolinhas que a gente encontrava, tem de várias cores. Elas vão... Elas nos mostram que tem coisas pra gente interagir. Eu quebrei uma lâmpada ali sem querer. Aí que tem, ó. Habilitei o fogão. Aí no fogão... Nossa, tem que estar em cima do fogão? Aí, ó. Uma chama... Bem... Amistosa. Você gostaria de cozinhar a batata? Lembra que eu tenho a batata ali em cima? Eu posso ter a opção de cozinhar a batata. E aí aparece um joguinho. Que eu tenho aqui. Uh! Aí, ó. Conseguimos cozinhar as batatas. Aí agora as batatas vão encher mais life. É tipo uma mecânica do joguinho. De transformar um item em outra coisa. Bem interessante também. Aí isso aqui é o save. A gente pode correr, ó. E aí... Tenho que ir pra outro lugar. Sapo na árvore? Eu nunca vi sapo na árvore, velho. Beleza. Conversando aqui. Cara, eu achei um joguinho bem interessante, velho. De verdade. O que ela me ensinou aqui? Ah, pegar a caixa. Ah, é pra derrubar o bagulho. Ah, é pra derrubar o bagulho. Ah, legal. Será que eu tenho que levar isso aqui? Ah, acho que não. Nossa, deu um adugue e um alagache. Não, não preciso fazer isso. Tem o botão. Dinheiros. Ai, era um bicho. Eu nem vim. Ainda bem que o bicho... Ainda bem que o bicho não me bateu, velho. Não posso pegar a perna de sapo. Ai. Ah, agora fodeu. Deixa eu comer a batata. E eu tenho que apertar o botão, viu? Na hora. Se eu não apertar, eu perco o item. Ó o sapo. Ó, deixa eu dar o carregadão, sapo. Vem, sapo. Ei. Ei. O que que é isso aqui? É, a estátua do sapo. Por que o sapo me acertou, velho? Será que ele ricocheteou na parede e me acertou, velho? Ah, eu posso quebrar caixas? Ó, um save. Ai, eu só queria encher meu life. Uma estátua. Pessoal, blá, 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 blá. Ah, fogueira? O que que é isso? Ah, posso pegar? Posso, aí. Ah, é cheio de puzzles também, ó. O que que ela falou? Obrigado por acender o fogo. Agora nós podemos cozinhar. Equipe um item cru e examine no fogo. Então, cozinhe. Ah, ela quer que eu cozinhe. Então, deixa eu cozinhar. Ah, não tem uma panela. Panela eu peguei da... A panela eu usei lá daquela sala? Ou eu tenho... Ou é consumível a panela? É, aqui provavelmente eu tenho que explodir com alguma coisa. Vou pegar isso aqui. Vou jogar lá. Não. Eu não consigo descer. Ah, eu consigo subir aqui, ó. Muito bem. Ei, José. Ah, tá vendo? Então tem puzzles. Muitos puzzles. E pra cá? Pra cá eu consigo vir? Não, pra lá eu não consigo vir. Eu desci só porque eu vi que tinha aquela passainha pra lá. Aí eu fui tentar ver o que que era. Então, mas não é por aqui, então. Então é por aqui mesmo. Não era por lá agora. Por aqui. Aí ela corre. E aí tem um ataque rolinho. Só que não é um ataque rolinho, né? É uma esquiva. Pra mim passar por dentro dos bichos eu tenho que dar um ataque rolinho. Oh, secret place. Ah, aqui eu morro se eu cair na água. Ali eu morro se eu cair na água. Porque não dá pé. Ai, meu Deus. Será que eu perco o life? Acho que não, né? Oh, 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 oh. E os passarinhos voaram. E mostrou, tipo... Nossa, eu vou ter que escalar tudo isso aí? Ó, um botãozinho que eu tenho que apertar. Beleza. Vamos aqui. Eles estão conversando. Eles estão combinando alguma coisa. Olha, tem um estilingue. Me dá esse badó aqui. Peguei um slingshot. Agora eu vou equipar. Ah, velho. Ah, dá um estilingue pra mim, velho. Aí, ó. E agora? Eu abri aqui o bagulho. Agora eu venho e entro, porque eu sou... Gale! Espere. Meu nome é Gale? Você não está usando o anel Gear Ring? Ah, você precisa usar um Gear Ring se você for se aventurar. Então... Mova o cursor no item. Então aperte o stick direito em qualquer direção. E aí? Você me deu o Gear Ring? Não tem uma porra nenhuma pra mim, cara. Cadê? O que vocês estão fazendo aí, cara? Ah, ele falou pra eu pegar o item. Agora aqui eles estão cortando uma árvore? Eu não entendo. Eu não entendo. E eu entrei numa Doom. Ah, aqui, ó. Uma estátua que parece que tem um lugar para colocar alguma coisa. Mas tem isso aqui pra mim subir, ó. Nossa, ela sobe e faz barulho? Snack, snack. É. Ouro. Aqui. Ó, isso aqui é aquela mesma pedra que eu não consegui estourar naquela hora. Então, muito provavelmente não é por aqui agora, então. Será que eu sigo ali? Tenho que voltar para meus amigos. Ih, meus amigos. Tem um Badoc. Aqui. Não, só faltava pegar em mim e me dar dano, né? Negócio que cocheteia. Badoc. E agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que voltar? Badoc. Ah, não, é. Tem aqui, a parte da água. Se eu não consigo vir por aqui. Se eu vir por aqui, eu morro, afogado. Não é? Olha lá. Olha lá. Eu simplesmente me afogo. Pô, mas eu achei um joguinho muito legal. Só deixa eu lembrar o nome dele aqui, porque ele é bem grande. Fenotopia Awakening. Cara, um joguinho realmente muito bom. Achei bem interessante. Marca bastante a nostalgia aí para quem jogou os jogos antigos, para quem é velho. Assim que nem eu. Vai jogar, vai se divertir e vai ver várias referências. Várias referências. Achei bem interessante. Quem tiver oportunidade aí, jogue. Quem quiser uma experiência de um joguinho diferente, também pode jogar, cara. Joga aqui. Acho que a probabilidade de você não gostar desse joguinho é bem pequena. Mas eu achei bem interessante e recomendo, beleza? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito no canal, tem que ver se inscreva. Clica no botãozinho de inscrever aí embaixo. É de graça. Não paga nada aí, você me ajuda muito. Comenta. Fala aí o que você gostou do canal, o que você não gostou do vídeo. É muito importante. Ajuda aí no desenvolvimento e crescimento do canal TVAV. E eu agradeço muito a quem fizer todos esses pontos. E, mais uma vez também, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.